Quero ser plantado em Sua casa, Senhor Quero ser plantado em Sua casa, Senhor Os rostos florescerão Mesmo na velhice permanecerão Firmados em Tua rocha Não se cansarão Não se cansarão Quero florescer nos Seus abrus Quero ser carvalho de justiça Quero ser simplesmente Seu Me planta em Sua casa, ó Deus Quero ser plantado em Sua casa, Senhor Quero ser plantado em Sua casa, Senhor Os rostos florescerão Mesmo na velhice permanecerão Firmados em Tua rocha Não se cansarão Não se cansarão Quero florescer nos Seus abrus Quero ser carvalho de justiça Quero ser simplesmente Seu Me planta em Sua casa, ó Deus Quero florescer nos Seus abrus Quero ser carvalho de justiça Quero ser simplesmente Seu Quero ser simplesmente Seu Me planta em Sua Me planta em Sua casa, ó Deus Quero florescer nos Seus abrus Quero ser carvalho de justiça Quero ser simplesmente Seu Me planta em Sua casa, ó Deus E se a casa, ó Deus E se a casa, ó Deus E se a casa, ó Deus